Já pensou em disputar um campeonato onde você é o técnico e pode gerenciar todo o seu time num formato de modo carreira totalmente online? Agora com o Ultimate Liga, tudo isso é possível. Pra mais informações, basta acessar o link de WhatsApp na descrição. E fala rapaziada, Linker na área com o primeiro vídeo de hoje, velhos. E nesse vídeo de agora que então a gente vai mostrar aí as premiações do Division Rivals, beleza? Já vai deixando aí nos comentários quem foi o melhor jogador que você tirou, cara. A gente vai pegar aqui na conta do Felipe, beleza? A gente não teve tempo essa semana aí, acabou que eu não joguei nenhum jogo do Division Rivals, nem da Weekend League, nem nada, cara. Essa semana a gente passou super em branco, ele ficou aqui Rank 2. E tem aí então três pacotes pra tentar tirar alguma coisa boa. Vamos ver se a gente consegue imitar aqui na conta dele, cara. E antes disso aqui rapaziada, queria falar pra vocês aí um pouco sobre o nosso grupo patrocinado, né? Se você quer ficar por dentro mais aí de trade, quer ter um acompanhamento mais de perto. Se é iniciante, intermediário ou até mesmo mais avançado. E quer trocar uma ideia lá com a gente, quer ficar por dentro, quer pegar as trades com antecedência, quer pegar trades de momento. O link de cadastro tá aí na descrição, cara. Tem uma taxa mensal aí de apenas 10 reais. É bem de boa, cabe no bolso de todo mundo, não vai te deixar apertado. E vai te deixar por dentro aí do mercado do UT, beleza? Então sem mais enrolar, vamos aqui começar essa parada, né? Esse pacote ouro prêmio Jumba, a gente já espera ali. Três brilhadas, já aperta o X insanamente e espera aquele ocaute maroto, né mano? Lembrando que essas premiações são negociáveis e o primeiro pacote já não veio nada, cara. Nem abriu as bordas, é a daquela bandeira ali que eu sempre confundo com Dinamarca e aquela outra bandeira lá, que eu esqueci até o nome agora, vocês veem que eu tô louco. E veio o goleiro aí, né, velho? Começou ruim, vamos ver aqui de que é a bandeira aqui, só pá. É, Noruega. Dinamarca e Noruega eu tô sempre confundindo, cara. Veio o Bacayou que tava na seleção da semana, saiu agora essa maldição, velho, né mano? Veio aqui mais pra frente nada. Vamos só comparar o preço dessa tristeza aqui. Não veio nada, vamos dar kicksell nele então. Mandar o restante pro clube, vamos pro outro pack, cara. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa, pacote jogador, mega pacote, né cara? Vamos de mega pacote então, brilhou uma vez, brilhou duas, esse aqui vai ser na quarta, maninho. Brilhou três e na quarta vez, quando brilha lá dentro da bola da Champions, velho, carrega e traz o Kantê pra ele, velho. Vem o Kantê, cara, ou não vem nada, eu acho que aí deu uma diminuída fodida antes aí, mano. Porque faz muito tempo que eu não tiro nada, agora veio o Dinamarquês, né? Agora veio a Dinamarca. Então beleza então. Primeiro vem Noruega, depois vem Dinamarca, nem pra ser o Eriksen, né? Vem o Christensen, que deve ser primo dele. Vem o Ljalic, Francisco, não sei das quantas, esse cara que eu nem sei falar o nome dele. Veio o Klopp aqui, o Klopp é caro, velho. Você liga aqui o preço do Klopp, não sei porque o Cargas d'água ele é desse preço, mas tá aí, veio um uva, uma troca de posição e muito cara repetido, né, mano? Vem esse Manager aqui, vamos ver quanto ele tá valendo. Vamos mandar tudo pra lá, o Filipão veio aqui, o que ele decide fazer com isso, né, mano? Vamos lá mandar então esse Fro, que sempre tá presente nos nossos packs, né? Vamos lá então agora pro último pack, velho. Tentar uma mandinha, alguma coisa diferente, porque ele tá foda, hein? Então vamos aqui nos pacotes promocionais, vê aqui, dá uma namorada, vim nos FIFA Points, vê aqui o mais caro, 12 mil FIFA Points, 306 reais, tá louco pra não vir nada, é muita grana, velho. E espera aí, troca ideia e aperta o X e só torce, mano. Torce pra vir alguma coisa, nada de novo, cara. Eita, de brincadeira, abriu as bordas, pelo menos espanhol, quando vem espanhol já dá tristeza, cara. É ele, Saúl, pelo menos isso, né, cara? Pelo menos Saúl aí deve tá valendo suas 10 mil coins, por aí, nessa média. Mas, hum, tá foda, hein, cara? Tá foda, mano. Ó, o Saúl tá, é isso aí, rapaziada, cerca de 10, 11, 11 mil, umas 1.500 coins. Tirando isso, não veio mais nada, né? Vamos colocar o Saúl aqui na lista de transferência pra ele ver. E é isso aí, rapaziada. Mais tarde, então, a gente traz o vídeo aí da premiação da Weekend League, beleza? Tamo junto demais. Deixa o like aí, cara. A única coisa que eu peço pra vocês, em troca aí da criação de conteúdo, é deixar o like, cara. Se você viu e gostou, deixa o like aí pra fortalecer. Se curtiu também o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado. Se sempre tiver vídeo novo, a gente tem pelo menos um vídeo por dia, né? As 8 horas horas de Brasília, as 22 lá em Portugal. E tamo junto demais, cara. Lembra aí, se você quiser um salve aí no vídeo das 18 horas e ir lá comentar na minha última foto do Instagram, que eu vou mandar um salve pra todo mundo que comentar lá, então. Aquele abraço, espero que vocês tenham mitado. Tamo junto e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho